Há dois anos na portuguesa o goleiro Gledson é um dos mais experientes. Ele fala sobre a importância da experiência em mesclar a juventude para a luz a conquistar bons resultados no Paulistão Chevrolet 2014. Confira. A palavra agora é do goleiro Gledson, ele que vai falar um pouquinho sobre a partida diante do Botafogo de Ribeirão Preto, amanhã aqui no estágio do Canindé, portuguesa, precisa se reabilitar e vencer a primeira, né Gledson? É um jogo muito importante, sabendo da consciência da importância que vai ser esse jogo, sabemos que a gente vai jogar em casa também, diante da torcida, esperamos que a gente possa entrar ainda mais focado, buscando ainda mais a vitória, que é o grande objetivo nosso, esperamos aí que a gente possa viver e vivenciar uma grande partida. Nesse início de temporada é evidente que as equipes não chegaram ao 100% da sua condição física, a portuguesa está em qual momento, em qual auge dessa condição? A gente pode resumir em algumas situações, a questão tática, física, em geral. Eu acho que as outras equipes, elas voltaram tarde como nós, mas voltou com uma equipe formada do ano passado. E essa equipe desse ano, só tem um jogador que era titular do ano passado, que era o Valdomiro, a restante dos jogadores que era titular não permanece mais no grupo, devido a inúmeras situações. Enfim, resumindo, lógico que isso não é desculpa, a equipe vem tentando buscar, almejando sempre entrosar cada vez mais, mas a equipe até no exato momento não conseguiu se encontrar. Vários jogadores jovens e alguns experientes. Essa mescla pode ser algo fundamental para esse time reagir e conseguir, como o pessoal fala aqui, quem sabe buscar essa classificação? Claro, muito jogador novo, o grupo, a média de idade em relação ao grupo do ano passado abaixou muito. E esperamos aí que a gente assimile a juventude com a experiência de alguns jogadores que permanecem, outros que foram contratados e que a gente possa resumir isso em sabedoria, em dedicação e buscar as vitórias, que é o mais importante. Tchau, tchau, tchau.